Aqui na Montanus a nossa especialidade é iluminação. E muito mais do que profissionalismo, conhecimento do produto, qualidade, é ter a delicadeza para entender a função que vai ser realizada naquele ambiente. Seja uma luz difusa, uma luz para trabalho, uma luz para um ambiente mais aconchegante. E isso nós temos aqui de sobra na Montanus. A equipe é especializada, nós estamos há 15 anos no mercado, todos os produtos expostos ao alcance dos seus olhos, mercadoria pronta entrega, o trabalho com os arquitetos e os designers é muito intenso aqui na loja para garantir que o nosso cliente esteja 100% satisfeito com a iluminação do seu espaço. E o mais gratificante de tudo é no final da obra o cliente voltar para nós e dizer muito obrigada, como eu estou feliz, como ficou um sonho a minha casa. Então se você quer viver também essa experiência, venha conhecer a nossa loja. Nós vamos na obra com você, fazer o seu orçamento. Nós estamos aqui na Governadora ao lado do Banco Itaú, no Facebook, no Instagram, participando do Persona também, então arquitetos e designers venham tomar um café conosco. Eu sou a Mariana da Montanus Lustres.